Deixa eu começar falando sobre um trio que estava de bicicleta e abordou cinco pessoas em um carro. Isso aconteceu em Uberlândia, no bairro Roosevelt. Detalhe, olha o objetivo. Eles tentaram matar um deles, uma das pessoas que estavam nesse veículo. Tarsis Duarte é o primeiro a participar e tem mais detalhes dessa história, que agora está sendo investigada pelas autoridades de segurança. Bem-vindo, Tarsis. Boa quinta-feira, meu amigo. Oi, Rafa. Boa tarde, obrigado. Boa quinta-feira para você também, para todo mundo que nos acompanha. Olha, a polícia trata isso, sim, a princípio, como uma tentativa de homicídio. A polícia acredita que esse trio de bicicleta queria sim matar essa pessoa específica. Tudo aconteceu aqui na rua João Justino Fernandes, no bairro Roosevelt, na noite de ontem. A polícia registrou o seguinte no boletim de ocorrência, que cinco pessoas chegaram em um carro, num estabelecimento que fica por aqui. E aí, logo em seguida, três homens chegaram junto, logo em sequência, de bicicleta, e procuraram pela vítima que se apresentou. Um dos suspeitos teria ordenado que esse homem se ajoelhasse. Quando ele ia para se ajoelhar, ele então teria reagido para tentar pegar a arma dos suspeitos. Lembrando, eles estavam armados de bicicleta e armados. E aí, nesse instante que ele reagiu, acabou levando uma coronhada. Mas correu logo em seguida. Conseguiu fugir junto com uma outra pessoa que estava no carro inicialmente com ele. Se esconderam em uma casa. Enquanto um dos suspeitos lidava ali com a vítima, que seria a vítima em específico, a vítima principal, quem eles estavam procurando, Os outros dois que haviam chegado de bicicleta lidavam com as outras pessoas, as testemunhas, as outras pessoas que estavam nesse veículo. E procuravam pela chave do carro. Só que essas pessoas diziam a todo momento que a chave estava, então, com a vítima principal, que já tinha fugido, que já tinha se escondido, até que o trio desistiu e foi embora nas bicicletas que utilizaram para chegar até o local. Pois bem, a polícia foi acionada, registrou o caso. Como eu disse, está tratando inicialmente como uma tentativa de homicídio. E a vítima contou que acredita que tem a dedo do atual da ex-companheira dele nessa história. Ou seja, que o atual da ex-companheira está mandando ameaças para ele por mensagens nos últimos tempos. A polícia foi até a casa desse homem, apontado como o principal suspeito de ser o mandante do crime, mas ele não foi encontrado. E a mulher, que é a ex-companheira dessa vítima, disse que ele não tem nada a ver com a história. Agora a gente vai acompanhar o desenrolar, é claro, e as respostas que a polícia vai poder trazer com a investigação, viu, Rafa? Agora, Tarso, você está exatamente próximo aí ao local onde tudo aconteceu. Claro que nós estamos falando de uma área muito residencial e a polícia também está fazendo uma verificação em relação a alguma câmara de segurança que possa ter flagrado a movimentação dessas pessoas, né? Tá sim, Rafa. A polícia está fazendo esse esforço, sim, mas o que eu observei, ao contrário do que costuma acontecer em casos como esse, é que a repercussão aqui, até mesmo na rua onde tudo aconteceu, não foi muito grande, viu? Eu conversei com diversos comerciantes ao redor aqui de onde exatamente aconteceu e eles não estavam nem sabendo do que aconteceu na noite de ontem. Ou seja, é tudo muito inicial, a polícia começa a trabalhar ainda, é claro que imagens de câmeras de segurança, afinal, é uma rua um tanto quanto comprida aqui do bairro Rússio, a João Justino Fernandes, e são muitos comércios existentes por aqui. Tem açougue, tem supermercado, tem muitos bares, É claro que toda informação vai ser muito bem-vinda a partir de agora, Rafa. Exatamente, a população pode ajudar a polícia na identificação, na elucidação desse caso, entrando em contato através do telefone 181 ou telefone 190. Lembrando que existe essa possibilidade de um crime passional, existe a possibilidade, mas a polícia, ela não descarta nada, nada, nada. Inclusive, até mesmo por essa informação que foi repassada pelas próprias vítimas, de que eles estavam querendo a chave do veículo, querendo a chave do veículo. Então, será que se tratava de um roubo? O estranho, claro, foi pedir o nome especificamente de alguém, pedir que essa pessoa ajoelhasse, e graças à reação dessa pessoa, uma tragédia não aconteceu. Então, é muito importante que a sociedade ajude na elucidação desse caso, até porque, né, Tarsis, senão daqui a pouco a gente vai estar trazendo informações de mais um crime violento aqui na nossa cidade, se ameaças realmente estão ocorrendo. Então, o trabalho é fundamental a partir de agora para evitar esse crime. Obrigado, viu, Tarsis, ao vivo, junto com a gente, amigos do bairro russo, um grande abraço a todos vocês, obrigado pela enorme audiência, sempre aqui no nosso Balanço Geral.